o que é bom dia galera o vídeo novo se iniciando tô coronária acabei de acordar era para eu ter treinado ontem não treinei pelo simples fato que mano dor de cabeça extremamente aqui ó o que a enxaqueca acho que ainda tá um pouquinho dolorido aqui dormir tomou remédio ontem eu não tomo remédio tive que sair de casa 11 horas 11 horas ó três horas da manhã para comprar remédio remédio na farmácia para você ter ideia eu não tomo remédio não tomo vou passo aguento mas ontem realmente ó não treinei para eu não treinar a parada já tem que estar sinistra para eu sair de casa e ter que na farmácia comprar água parada tava sinistra então não treinei não treinei ontem então hoje eu levantei mas eu tô com receio de fazer alguma atividade física e a hora que acelera o metabolismo né bombeia cair sangue circula sangue e volta dor de cabeça mas eu vou treinar acabei de acordar bom dia a todos boa segunda a todos já deixa aquele like deixa de comentário e vamos para cima e a mansão da romba pai oi você guarda lá no estoquezinho nosso tem tudo a programação graças a Deus aí ó esses essas doses aqui galera eu ganhei no evento que eu participei tá ligado a empresa ao invés de me pagar em dinheiro eu falei não pode me pagar em dose tá ligado que eu distribuo com meus seguidores mas como a gente tá em pandemia eu tô utilizando para a galera da mansão utilizar pós-treino utilizar durante o dia para os visitantes também então não sou maromba tá como tchau tá como pai vai lá você guarda lá no estoquezinho bonitinho olha lá que eu já vou gravar super workout também galera galera que eu vou levar da FTW já vou ver aqui aí ó então mano mansão tem tudo tá ligado pré-treino pós-treino BCA tem tudo você gosta que chama de baianinha de boa gosto tá saindo achei legal pedido também baianinha baianinha está evoluindo título do vídeo ó e você pai e aí pai amanhã vamos se mudar para lá consegui uma casa já tá feliz tá com nós né tô feliz tô com vocês vai ter com Deus o diga tá ajudando tá o diga também diga quero agradecer ele também né pela pela mão que ele me deu o apoio que ele tá me dando aí agora você só ficou muito grato aí por fazer através de você as coisas mudou né vamos para cima ficar monstro é ótimo quem ganhou Miss Biquíni Dani você achou Nossa eu só vi Ingrid lá cara como é que pode mano baianinha tá você já treinava antes não tava parado mas a genética de magra velho ela é muito bonita e ela tem um bumbum ela é falsa magra muito bonita eu não tive ela de biquíni é bonito mesmo eu só vi Ingrid nos comentários eu também eu li doce ai o bom que esse concurso de Miss aí fez todo mundo treinar mais né galera e como é só deu ficou entre eu acho que a gente ganhou mas eu vi muito Ingrid Sabrina O que você tem a dizer? Uma menina que jogava LOL, ó galera, ela joga LOL, fã de Naruto Sedentária Sedentária Bebe um goró Não me alimentava direito Bebe um o que? Goró? Que isso? Que isso? Cachaça Ah, só um pouquinho, vai aí Essa é a sua missão, pô Essa é a sua missão agora Essa é a sua missão Então é isso, mano Baianinha do LOL Acho que eu vou apelidar você Baianinha do Free Fire Jogar Free Fire, ó Vou colocar o apelido nela e vai bombar Baianinha do Free Fire? Agora joga, né? Agora joga, né? Entendi Olha lá É isso, cara A mansão maromba ainda não acabou Pega a visão A gente tá fazendo um painel aqui, ó Pra separar, né? O meu site Da... Meu site aqui, meu estoque do site Da mansão Então, ainda vai vir os espelhos hoje O cara vai vir Medir os espelhos aí Então ainda não finalizou Ainda não finalizou 100% Por isso que eu falei Mansão Maromba tem protótipo Quando finalizar Aí vamos pra cima Quem faz, galera, ó 50 mil adesivo aí, ó Aqui não tem 50 mil Mas falta qual modelo agora, pô? Faltam esses quatro aí, ó Tipo explicável Boboleta Estudando a plataforma O YouTubezinho ali, ó Quem faz? Isso aqui ficou da hora A academia de quebrado, ó A mansão Maromba ficou da hora também Chama É, galera Mais uma vez aí Abastecendo Na rede JFD O posto de gasolina que tá com a gente Fortaleceu Patrocina a gente Desse patrocínio Veio Aquilo ali Se vocês acompanham meu canal Sabem que era pra ser um hamburgueria É pra ser um sushi Mas pode mudar O nosso canal tem a possibilidade De mudar com rapidez E tamo aqui Trouxemos A galera do sushi Eles tão vendo o ponto Trouxe um arquiteto Pra ver o ponto também Pra gente trabalhar Em cima Do que vai ser aqui, né Ó Vai ser seu espaço A gente precisa reformar Olha como tá Passar uma afiação nova Passar tudo novo Ainda bem que o chão já é um Porcelanato E Sempre falo, mano Você quiser fortalecer Manda mensagem pra gente aí Vou deixar um número no WhatsApp Somente pra parceria A gente conseguiu o arquiteto Através desse número no WhatsApp A gente vai ver o trabalho dele A gente vai divulgar o trabalho dele Então você que tem matéria-prima De sushi Matéria-prima de hamburgueria Matéria-prima de Sei lá, mano Fornece Maquininha de cartão Numa porcentagem menor Quer somar Quer ser divulgado Eu não tô aqui pra pedir esmola Não, é uma troca Divulgação Quer somar Eu tô indo pros negócios físicos agora Então É uma transição de vida É uma transição de conteúdo também Vocês vão acompanhar Mano, vocês tão acompanhando Quem me acompanha das antigas Vê minha Eita, pedra Que susto Vê minha Tá quente o copo Vê minha transição, né Da onde eu surgir Gravando conteúdo Dentro da minha casa Gravando conteúdo Eu e minha mãe Gravando conteúdo Viajando pra gringa E hoje a gente tá aqui Montando um negócio E eu tentando unir a família É difícil Meu pai Tá apoiando E não tá apoiando Ao mesmo tempo Mas Vamos mostrar pra ele Que eu posso Esse negócio aqui Com meu irmão É pra mostrar que eu posso Que eu posso E aí vai ser espelho Pra apogar o sistema humano O meu pai vem aqui Comer um sushizinho E fala Caramba O moleque fez Então A gente conheceu A galera do sushi Né E eles tão vendo ali Qual que é Tão ali vendo ali já Olha lá Nossos sócios aí A galera do sushi Vocês acompanham o canal Sabem de onde eles vieram O arquiteto tá aí também Olha lá Então nosso canal é isso galera Tá ligado Eu Comprei o sushi Gostei do sushi Mandei direct Elogiando o sushi Ele me respondeu Falando que era meu fã Que acompanha meu trabalho Disso Virou meu sócio Ainda não virou meu sócio Mas a gente tá Com a possibilidade De montar um sushi Com eles Tá vendo como que é As coisas Então A nossa meta do canal É isso Ajudar Faça o que ama E monetize isso Tá no meu telegram Telegram tá bombando Se você ainda não é inscrito No meu telegram Link na descrição lá Lá eu tô duro capitalista Eu vou falar muito Sobre nessa nova fase Que eu tô passando aí Que é dos negócios Então o telegramzinho Tá vindo A Q3 tá bonita hein mano Às vezes eu olho pra ela E eu falo No Q3zinha filho No Black ao black No Q3zinha tá bugando O sistema humano hein Feliz No É um de negócios aí É A minha missão Nesse negócio É divulgar Não tem como eu Ficar debatendo Sobre isso ou aquilo É meu irmão Que tá puxando esse bonde aí E a nossa missão É chegar na moeda 100% investimento meu Né E olha quantos famílios A gente tá ajudando A gente tem que sempre Falar isso mano Porque a galera do canal Sempre fala Exploração Tô burando Bicho Bá 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 E olha o interesse Do meu irmão Ele quer mano Ele quer Ele tá na pegada Então vamos dar essa força aí Tamo aí no projeto Tamo ali com o arquiteto Também Ele vai falar um pouquinho O que a gente vai falar Tamo aqui com a galera Do sushi também São duas famílias Dois casais E vamos pra cima Vamos fazer acontecer E o projeto Tá rolando? Tá rolando Tem que dar uma reformada boa Tem que dar uma reformada boa A gente vai fazer o projeto Agora com o arquiteto O que o arquiteto É numa situação dessa De negócio Eu sei que arquiteto No ramo de casa É quase tudo Você que vai decidir Como que será o final da casa E num negócio Tem grande influência Sim Num negócio A gente se preocupa muito Com a ideia Da identidade visual Não pode faltar É a alma do seu negócio Você não vende só um cartão Você vende também As cores O espaço Você vende o design do espaço E a pessoa tem que viver Uma experiência pra você Aqui no seu restaurante Ele tem que entrar E querer voltar Entendeu? Se for um espaço comum Se for uma área comum Vai só uma visita Então a gente tem essa preocupação Muito forte Com essa área De identidade visual E a marca Tem que deixar Incluída Mas é uma marca Que o pessoal Vira montar Tipo assim O nome vai ser Sushi Baromba O pessoal come Quer falar Porra Eu quero comer O Sushi Maromba Quero voltar O Sushi Maromba Não vai ser Sushi Maromba Como que é? Não A gente tá estudando ainda Tá estudando? Deixa nos comentários aí Galera Se você tem algum projeto Tanto de casa Quanto de negócio Eu vou deixar O Instagram do arquiteto Trabalha Brasil São Paulo? Manda pra dizer Trabalha Brasil São Paulo Chama Cria Arquitetura Pode acessar lá No Instagram Quanto tempo você tem? A Cria já tem 5 anos 5 anos já 5 anos 5 anos Mas você tem essa cara De novo aqui Tá dando muito certo É legal pra caramba Então galera Se você quiser fazer Um projeto Tanto de negócio Quanto de casa Quanto de empresa Vou deixar o WhatsApp O Instagram do arquiteto Aqui também E bora fidelizar E aí E os dentes? Curtiu pai? Nossa Fez o canal O bagulho não dói Lá não foi nada Lá o bagulho é no céu Lá o tratamento É de outro mundo Sério É a doutora A doutora Então Quis topar ela lá Pra vir Ela vem aqui Eu não topei ela lá Tava na correria dela Não vi ela Mas você tá curtindo o tratamento? Ah eu tô lá Sabe Tô sentindo em casa Comporto Nossa É louco Tem por nós Vem começar É isso galera Eu queria agradecer A doutora Gabriela Faustina Que tá Fortalecendo nós Tá com a gente E é nóis O que é esse maquinário aqui? Oi Boa noite Esse maquinário Ele tem diversas plataformas Né? Fez hoje? Eu fiz É top Dá uns Negocinho assim Parecendo choque Mas é bom Não dói não É bom Bacana Ele tem função É pra mulheres Né? Drenagem Com acidez Celulite Hipertrofia Celulite Você precisa Isso Zueira Zueira Calma Tô motivando a menina Tudo bem E pra vocês homens Função terapêutica No caso Se tiver alguma lesão No trapézio Supraclavicular Escápula Então ele tem uma função Articular também E hipertrofia Né? Abdômen Peito Galera Uma vez por semana Porque uma vez por semana Ela vem Ela disponibiliza O tempo dela Pra estar com a gente Aqui na mansão Mas Eu exijo Não Eu preciso de mais um dia Pra potencializar Toda a minha dieta Todo o meu treinamento Uma concentração aqui Meu problema único Maior da minha vida É isso aqui Uma pergunta Depois que você fez O detox Melhorou? Que susto Pensei que você plantasse Melhorou Eu senti que Não digo a semana Mas uns três dias Eu urinei mais Eu acho que eu notei isso E um Primeiro dia Eu senti que tava Mais sequinho Mas eu preciso De um dia a mais Uma semana Eu acho Legal Isso mesmo Vou tentar marcar Na semana Vocês todas fizeram? Sim Acabamos de fazer Ah, a Natália Tava sumida? Eu tava Ela tava na minha cidade Tá tudo bem? Agora ela tá Tudo bem Então tá aí A dona Vitória Os caras invadiram O seu quarto ontem? Invadiram E aí, deu certo? Deu Tava descabelada Nem tudo de um jeito ótimo Então tá bom Vamos lá? Vamos lá? Vamos deitar? Vamos Opa Tô indo treinar agora Fazer o treinozinho Que eu não fiz ontem Queria ter feito Uma assinadora de cabeça Tô melhor Tô bem Tomei um remédio E queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Cada comentário Cada like Eu vou deixar um WhatsApp aqui A gente tá correndo atrás Da mansão Maromba de Verão Em Guarujá Ou Riviera Algum condomínio fechado Aí na praia E você que É Tem alguma casa pra alugar Você que A gente queria alugar um ano Aí Não sei Fazer alguma parceria Não sei Você que é Como que é Corretor de imóveis Aí de Guarujá Manda uma mensagem Aqui nesse WhatsApp Que tá aqui Só pra isso Tá ligado? Mensagens fora De contexto Não serão lidas E serão bloqueadas Até mesmo Porque Esse número Eu disponibilizei Pra uma pessoa Só responder Em relação A mansão Maromba Em Guarujá Litoral Ou Alguma casa na praia Com piscina Quartos Mobiliada Tamo junto Nós